Lá vai fogo! É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só bebendo é quente Por causa de um coração relado Amor e raiva, andam lá pra lado Porta arredado, segurado, tudo quebrado É o que tá dentro Pedaço, desamor, tô do lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ô baby, me atende Tenho vontade de tocar meu celular na parede Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Ai, que vontade de chegar meu celular na parede Ai, que vontade de jogar meu celular na parede E ela não tá me atende Com os lados deixando Pedaço, não deixe seu recado Pedaço, não deixe seu recado Pedaço, não deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Pedaço, não deixe seu recado Pedaço, não deixe seu recado Ô baby, MF de Ocinho tá me dando pra você Tô ligado, se me atende, vai Vai, vai, vai Tô ligado, meu celular na parede Pedaço, não deixe seu recado Pedaço, não deixe seu recado Pedaço, não deixe seu recado Pedaço, não deixe seu recado